Onde Queres Onde Queres Família sou maluco Onde Queres Romântico Burguês Onde Queres Leblon sou Pernambuco Onde Queres Eunuco Garanhão Onde Queres O Sim O Não Talvez E Onde Vês Eu Não Vijo Um Brurazão Onde Queres Um Lobo Eu Sou Irmão Onde Queres Cowboy Eu Sou Chinês A Bruta Flor Do Querer A Bruta Flor Bruta Flor Onde Queres O Ato Eu Sou Espírito E Onde Queres Ternura Eu Sou Tesão Onde Queres O Livre Teca Sílabo E Onde Buscas O Anjo Sou Mulher Onde Queres Prazer Sou O Que Dói Onde Queres Tortura Mansidão Onde Queres Um Lar Revolução E Onde Queres Bandido Sou Herói Eu Queria Eu Queria Querer A Bruta Flor A Bruta Flor A Bruta Flor O Queres O Queres O Queres Estar E Sempre Afim Do Que Em Minha De Mim Tão Desigual Faz-me Querer-te Bem Querer-te Mal Bem a Ti Mal Ou Quereres Assim Infinitivamente Pessoal E Eu Querendo Querer-te Sem Ter Fim E Querendo Te Aprender O Total Do Querer Que É Do Que Não Há Em Mim